Aproveite as ofertas da Riachuelo Casa. Jogo de cama queen de R$ 59,90 por R$ 39,90. Kit coxa importada de R$ 129,90 por R$ 99,90. Roupão R$ 69,90. A segunda peça sai por R$ 9,90. Almofadas divertidas por R$ 19,90. E tem mais Toda Moda Casa em 10 vezes sem juros no cartão Riachuelo. Riachuelo, o abraço da moda. Riachuelo, o abraço da moda.